Tudo bom, pessoal? Hoje é domingo, eu vou tentar gravar uns três ou quatro vídeos aqui, porque o Rafa está treinando, eu estou aqui no MSR Houston, é uma pista muito bacana, quem não conhece, vale a pena, mesmo que você venha turismo, vem conhecer o MSR, porque é uma pista maravilhosa, muito, muito, muito legal, eu acho que nos Estados Unidos inteiros, essa daqui é uma das melhores que eu já vi, tirando Cora, que é de Austin, que é onde tem a Fórmula 1, mas essa pista aqui é muito legal, o Rafa treina bastante aqui, então a gente passa horas aqui, eu vou aproveitar que hoje é domingo, ele vai treinar aí por oito horas seguidas, e vou gravar alguns vídeos aqui para já deixar para a semana, porque final de ano é super corrido, a gente tem um monte de prazo, um monte de compromisso para fazer, e acaba não dando tempo de gravar, então eu vou gravando dentro do carro, como eu tenho tentado fazer, justamente nos meus trajetos de ida e vinda, horário de almoço, é mais fácil do que dentro do escritório, que a gente acaba ficando ali limitado e cheio de coisa para fazer, barulho das pessoas entrando na sala e saindo. Mas vamos lá, o que eu quero contar agora aqui para vocês? Eu separei alguns artigos, eu vou deixar inclusive um deles aqui na descrição do vídeo, de um golpe que tem sido muito comum aqui nos Estados Unidos, e a gente acaba vendo as pessoas achando alternativas para golpes todos os dias. Essa eu nunca tinha visto, eu já tinha escutado falar, um amigo meu me contou que ele teve um problema com relação a isso, ele teve que até o banco pedir estorno dos valores e tudo mais, já tinha escutado outras histórias de amigos meus que são gerentes de bancos, e acabaram me contando essa história, conversei com uma outra pessoa, que é um amigão meu também, que é policial, me contou algo muito parecido com isso, e quando eu vi essa reportagem que está aqui embaixo, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês ficarem mais ligados nisso daí. O que tem acontecido? É muito comum aqui nos Estados Unidos as pessoas usarem cheques, apesar de você imaginar que não, é sim, muito comum as pessoas usarem cheques. Para fazer pagamento do aluguel, manda o cheque direto para a conta do proprietário da casa ou do imóvel, pagamento de algumas contas quando a pessoa opta por não fazer online ou alguma coisa assim, pagamento de pedágios, pagamento de contas ordinárias, às vezes as pessoas escrevem cheques, principalmente o pessoal de mais idade, eles não têm muito acesso, não têm muita prática com tecnologia, até têm acesso, mas não têm muita prática, preferem fazer assim. E o que aconteceu? Essas pessoas têm alguns contatos, seja no correio, seja na própria empresa onde foi mandado os cheques, são quadrilhas já especializadas nisso, eles pegam as cartas do correio onde você mandou, por exemplo, um cheque para fazer o pagamento do seu aluguel. Vamos dizer que você mandou um cheque de mil dólares para fazer o pagamento do seu aluguel. E aí, essa pessoa já sabe que ali é um cheque, ela olha pela carta, pela transparência do envelope, tira aquilo dali, essa carta desaparece, essa pessoa coloca esse cheque dentro de uma solução química onde ele vai dissolver a tinta que está escrita no cheque, e aí ele vai preencher esse cheque de outro valor e vai ou sacar esse cheque através de um laranja ou depositar esse cheque na conta de uma outra pessoa ou usar o routing number e o banco do número ali para fazer transações de transferência até você perceber isso daí e, obviamente, entrar com uma fraude. Claro que essas pessoas usam documentos falsos, empresas falsas e lavam em outras empresas para lavar esse dinheiro, mas os prejuízos acabam acontecendo. E neste meu amigo específico, ele acabou tendo uma dor de cabeça muito grande porque quando ele caiu nessa fraude, ele não percebeu o que estava acontecendo. Porque o valor que ele escreveu no cheque foi o mesmo valor que essa quadrilha usou para depositar na conta de uma terceira pessoa. E ele achava que os aluguéis dele estavam sendo pagos e tem o extrato dele, onde os aluguéis estavam sendo debitados da conta dele, mas, obviamente, estava caindo na conta de uma outra pessoa porque eles estavam desviando essa carta do correio. E quando ele percebeu, na verdade, ele só percebeu porque o dono da casa entrou em contato com ele depois do mês e meio, ou seja, já estava quase vencendo o terceiro aluguel, porque ele pagou um, aí pagou o outro e ia vencer o terceiro. Deu 30 dias entre um e o outro, ia vencer o terceiro. Ele avisou, falou, olha, por que você não está pagando o aluguel? Ele falou assim, não, eu estou pagando o aluguel. Não, não está. Aí ele mandou o extrato. Ele falou, mas esse cheque não caiu na minha conta, então vamos na polícia. E aí é que descobriram toda a coisa. Obviamente o banco estornou isso daí para eles, abriram aí uma investigação interna e resolveu toda a situação, mas até que se resolvesse para ele não ser despejado, ele teve que aportar esse dinheiro efetivamente na conta do proprietário do imóvel e depois ele acabou recebendo do banco, demorou quase 60 dias esse processo. Eu já tive uma situação onde depositaram na minha conta, encerraram, o banco encerrou a minha conta porque depositaram na minha conta um valor que era de honorário de um cheque que era de terceiro, que não era do meu cliente. O meu cliente pegou um cheque de uma outra pessoa e foi me pagar com o cheque dessa outra pessoa. Só que esta outra pessoa que ele pegou o cheque já tinha tido problemas de origem esquisita do dinheiro. Eles simplesmente bloquearam a conta e acabou. O banco virou para mim e falou depositou um cheque dessa pessoa na sua conta, você pode encerrar a sua conta, a gente não quer mais você como cliente. Encerrou mesmo. Minha conta eu tive que ir lá no banco pegar um cheque administrativo deles para depositar na minha outra conta do outro banco e eu mesmo dizendo olha, eu tenho um contrato, eu recebi desta pessoa, eu não tenho nada a ver com esse, o outro era um bandido, eu não tenho nada a ver com isso. O banco simplesmente encerrou a minha conta por causa daquela terceira pessoa. Então tomem cuidado com essa questão de cheque nos Estados Unidos. Se vocês puderem fazer pagamentos online, com certeza é muito melhor. Se vocês forem mandar cheque, mandem em envelopes, o que geralmente eu sugiro para as pessoas, peguem umas quatro folhas de sulfite, enrola o cheque nas quatro folhas de sulfite para ficar um negócio mais grossinho assim e não dá para ler se é um cheque ali dentro ou se é simplesmente um documento. Você vai minimizando aí a atuação desses bandidos, dessas quadrilhas que efetivamente acabam fazendo esse tipo de situação. Tá bom? Se você já passou por isso, deixe um comentário aqui, com certeza absoluta, além de ajudar no engajamento, vai também trazer informação para as pessoas e vai evitar que essas pessoas possam cometer aí os mesmos erros. Então deixe a sua história aqui. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Vou tentar gravar mais vídeos aqui. Vou gravar um de perguntas e respostas aqui que mandaram lá no Instagram, da Toledo e Associados, quem ainda não segue, Instagram Toledo e Associados, que a gente vai postando sempre lá matérias, artigos que a gente escreve, novidades, coisas que saem de novidade de imigração, de negócios, de investimento, de bolsa. A gente tenta ir colocando as coisas ali para as pessoas irem acompanhando. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.